É o povo do morro! O povo do morro! Está no cinema! Vai! Não, aqui não tem nada. Nada? Não, mas vê se tem alguma coisa no quadro do meio, no azul do meio. Vai, 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 Rafa, lê. Vocês descobriram o que eu sou. Agora chegou o momento de descobrirem o meu nome. Venham para a Switch Master. Eu vou tentar atacar ele. Não, não ataca. Eita, eita, apagou a luz! Ele sumiu! Ele sumiu! Ele sumiu! Ouviu, ouviu? É o jogo, é o jogo. Está ouvindo? Terminou antes, terminou antes da última vez. Meu Deus, na lavanderia não é... Na Switch Master, eu vou na Switch Master! Vamos, gente! Bora! Vai, gente, vai logo! Vamos, vamos! Vem, namorada! Tá azul, Rafa, tá azul, tá azul. Olha, olha, tá azul. Tá azul, tá azul, tá azul. Olha, olha. Ai, meu Deus! Vai, vai, vai! Vamos, gente, vamos! Bora! Pô, mas a gente ganhou o prêmio ainda, a última vez, hein? É, a última vez de ganhar dinheiro! O que que vai acontecer agora? Será que é outra temporada? Ué, gente, mas... Cadê? Tem que ter o quê? Pista! Aqui, gente! Pista, pista, pista ali! O que que tá escrito rápido? Fala! Animados para o jogo de hoje? Espero que sim! Pois essa noite, segredos serão revelados! Que segredos! Que segredos! Que segredos! Vai ganhar mais dinheiro! Uma carinha triste, uma feliz! Assim é feliz e assim é triste! Isso é uma pista, isso é uma pista! É verdade! Eu não sei! Onde a gente vai? Não sei! Onde tem uma carinha triste, uma feliz? Vai, gente! Acha alguma coisa com carinho! É emoji com emoji? Alguma coisa com emoji! Emoji! Emoji triste, emoji feliz! Onde tem emoji aqui? Eu não sei! Também não sei! Eu não sei, gente! Que isso? Será que é no quarto das crianças? Será que isso aqui é uma pista? Não sei! Uma carinha triste e uma carinha feliz! Ah, eu já sei! Aquele bagulho do polvo! E é? O polvo do morro! O polvo do morro! Tá no cinema! Vai! Corre, Rafa! Vamos! Mas ele não botou tempo! É, mas é bom a gente ir rápido! Ele não botou tempo! Ué, mas será que a produção... A produção hoje vai... Vai colocar lá esse lanço do Mister Mistério? Será que vai estar aqui? Cadê o polvo do Monde? Aqui está o polvo! Ali, ali! Olha, Rafa! Ai, que sujo, Estefan! Ih, é! O povo está botando ali! Traz pra cá! Tá aqui dentro! Tá aqui dentro! Tem pista aí? Mas olha só! É virando a cara feliz, ó! Ficou feliz, viu? É uma coisa boa! Coisa boa, será? Vai, vai, vai! Abre, abre! Calma, calma! Vai! Existem três cores primárias! Vermelho, azul e... Amarelo! A pista está dentro de um objeto dessa cor! Cor amarelo! É amarelo, né? Vermelho, azul e amarelo, né? É amarelo é primário? É, né? Não sei! Acho que é assim! Amarelo! Aqui, ó! A mesa, mesa! Tem aí alguma coisa? Tá dentro, gente! Tá lá dentro! Ali! Pode ser dentro do calendário ali, ó! O calendário é amarelo! Gente, o que é isso? Não tá, não tá, não tá! Não! Outro item amarelo! Vai! Será que tá na minha capricha e ele foi? Porque da outra vez estava na sua! Pode ser! Né? Pode ser pego e ter colocado na sua capinha! Ai, não tem nada! Não tem nada! Outro item amarelo! Hum, gente! É difícil, né? Amarelo! Quais são as cores que estavam ali? É azul... Vermelho... E amarelo, né? Tem que ser amarelo! É amarelo, né? Desculpa, amarelo! Gente, cadê? Tem algum item amarelo que vocês sabem onde aqui é? Achei alguma coisa? Não, eu achei um saco amarelo, mas não tem nada! Não tem um saco amarelo, não! Vamos pra cozinha, vai pra cozinha! Na cozinha tem vários, tem amarelo! Vai, 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 vai! Vai rápido! Deixa alguma coisa? Pode ser um copo amarelo! Tem copos, vários copos aqui, ó! Aqui, tem um copo aqui! Pega, pega, pega! Será que tá? Será que tá nesse copo? Não, filho! Não tem nada! Não sei! Item amarelo! Item amarelo! Gente! Gente, não tá em nenhum! Gente, não tem nada aqui na cozinha! Vamos pro segundo andar! Vai rápido, vai! Vambora, vambora! Vambora, vai rápido! Vai! Vambora! Vai! Tô indo! Itens amarelos! Itens amarelos no segundo andar! Vamos dividir, vai! Procura! Ali também é amarelo! Ali também é amarelo! Não! Aqui não tem nada! Nada? Vê se esse negócio tá aí das tempas! E ela tá procurando! Daí pra gente tá aí! Sei! Vai tá aqui! Vê atrás! Vê atrás! É bem amarelão, tá? Embaixo! Sei lá! Olha em tudo! Tem muito lugar pra tá aqui! Pode tá aqui em algum local! Procura! Procura, Felipe! Vai! Gente, vou pro outro lugar! Vem! 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 Tá aqui! Achei! Boa! Na última gaveta! Na última! Na última! Vai, Felipe! O que que tá acontecendo? Stephanie! Seu café da manhã favorito está te esperando na cozinha! Você tem um minuto pra entrar! Seu café da manhã favorito, Stephanie! Sucrilhos! Sucrilhos! Olha, Stephanie! Vem! 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 Gente, quase estréia! Já está escrito alguma coisa! Aqui! Caiu! Olha! Sucrilhos! Boa! E aí? Caiu! 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 O número pode corresponder a uma letra! Já fizeram isso! O número correspondeu a uma letra! Ou foi no Face! A produção já fez isso no Face! Ou aqui! Tem alguma coisa! O número correspondeu a uma letra! Quem tá com o celular aí? Eu não tô! Vai! Bota assim, alfabeto, números! O que vamos dizer? 19! É qual na letra do alfabeto? Vai! A! Não! Isso é o A! Tudo bem! A e A! Vamos pegar uma caneta, gente! Que a gente escreve! Boa, boa! Tem aí, Stephanie! 19! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N! É N? Não sei se é N! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S! 19! S! 19 S, 21! É T, U, U, U! U? U! 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 14M. Sauna! 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 Vamos para a sauna! Vamos para a sauna! Vamos! Aqui, a sauna. Espera aí, a sauna. A senha, a sauna. Aqui, está aí, vem aqui. Rasgou, rasgou, rasgou. Ai, rasgou. Ai, tio, certo, sabe? Cadê? Vai, amor. Aqui. Nostalgia e grandes clássicos guardam a próxima pista. Nostalgia. Nostalgia e grandes clássicos? Como assim? Nostalgia e grandes... Não faço a menor ideia. Nostalgia e grandes clássicos. O que é nostálgico? Os nossos livros? Gente, como é que a gente vai ler? Tem tempo isso? Não, está sem tempo. Grandes clássicos. Eu só lembrei do bagulho de CD ali que tem. Ah, não, mas lá não tem CD antigo. Nostalgia e grandes clássicos. Guardam a próxima pista. Será que não são os nossos livros que são antigos? Grandes clássicos? O que é clássicos? É alguma coisa... Foi isso que eu pensei. Colecionável, alguma coisa... Tem alguma coisa colecionável? É, eu só não lembro. Eu pensei que poderia ser naquela... Nostalgia é alguma coisa que dá saudade, né? Nostalgia e grandes clássicos. Já sei, já sei. Pode estar aqui, ó. Pode estar aqui. Não, olha aqui. O que é nostalgia e grandes clássicos? Isso daqui é coisa de nostalgia de viagem, sabe? Não, filho. Nostalgia e grandes clássicos tá onde? Não é essa sua? Tá aqui. Nostalgia e grandes clássicos. Nostalgia e grandes clássicos. Guardam a próxima pista. Gente, eu não faço ideia onde pode ser. Eu também não. Nostalgia e grandes clássicos. Videogame? Boa! O que que tem? Tem TV. Isso. Pode ser algum videogame antigo que a gente tem aqui. Mas não tem videogame antigo. A gente tem algum videogame antigo? Ah, não sei. O Filiperão, pode ser isso? Mas o Filiperão é novo. Mas ele é clássico. Mas clássicos. Tem jogos clássicos. Então vamos, gente. Vamos olhar, vamos olhar. Vamos, bora, bora. É isso, é isso. Com certeza, gente. Porque nostalgia e grandes clássicos. É isso. É uma coisa antiga. Vamos, gente. É uma coisa antiga. Ih, tem mais azuis nele. Tem mais azuis. Aqui, tá aqui, tá aqui. Mas tava certo, viu? Tava certo. Tava certo. Ih, o que que é isso? Tá aqui, deixa eu apertar o botão. Não, calma. Será que eu quiser apertar os três botões juntos ou segurar? Não sei. Gente, não sei. Isso não é uma pista. Isso não significa nada. Isso não é uma pista. Parece uma escada. Escada? Não sei. Pra apertar os três botões juntos. Vai. Aparecem três botões. Pode ser. Nada acontece. Não liga assim. Ele não liga assim, o Filiperama. O que que será que tem a ver, gente? Eu não sei. Parece corredores. Três corredores? Dois corredores. Isso é estranho, estranho. Não dá pra entender muito bem. Vamos pensar um pouco, né? Porque eu não faço ideia. É. Até agora nada, gente. Eu não tô conseguindo entender. Eu também não, galera. Mas vamos começar a procurar pela casa coisas que pareçam com isso aqui. Três. Três coisas iguais. São três coisas iguais. Três coisas azuis iguais. É. Eu não lembro. Eu também não lembro. Eu não sei. Três objetos azuis, gente. Pode ser. Pode ser três copos. Galera, quantos? E essa? Mas são só dois. São dois vasos azuis. São só dois. São dois vasos azuis. Tem os quatro? São três. Caraca, é verdade. São três, gente. Dá uma olhada aí, Stephanie. Dá uma olhada. Pode ser. Tem aqui. Achou? Sério? Foi pôr no primeiro. Caiu. Vai, vai. Olha rápido. Meu Deus, meu Deus. Lava, meu Deus. Lavanderia. Nossa, são fáceis. Isso daí foi fácil, na cara. Lavanderia. Nossa, isso aí. Não tiveram nem... Uma super difícil, outra... Então, acho que é mentira. Acho que é falsa. Pode ser. Lembra aquela vez que eles levaram também a gente pra um caminho falso? Eu lembro. É. Vai, vai rápido, rápido. Bora, bora. Não tem tempo. Eu tenho que guardar energia pra quando tiver tempo. Lavanderia. Alguma coisa azul na lavanderia. Procura uma blusa. Tem uma blusa azul aqui, ó. Nada. Outra blusa azul. Balde. Tem um balde azul ali. É azul esse balde? Tem. A escovinha. Vê se tá na escovinha lá. Mas tem que ser em coisas azuis? Ah, a gente coloca tudo em azul, pô. Pô, lavanderia. Eu acho que o sabão é embora. É aqui embaixo. O sabão é embora? É aqui em cima. O sabão é embora, Felipe. Ah, não. Mas aqui tem produtos também. Não, mas eu pensei assim. Lavanderia. Coisas que tem que na lavanderia. Será que tem alguma coisa aqui? Aqui, aqui. Achei, gente. Achei. Ele achou. Gente, calma. Vou abrir aqui. Vai, 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 vai. Vai, 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 Stephanie. Amigo, estou aqui. Vai em cima. Guarda as crianças. É o... Faz fora assim. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Vai, Stephanie. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bora. Vai, vai rápido. No quarto da esquina, você tem brinquedos do Toy Story. Ali. Tem o seu batata. Achei. Não, o seu batata. Deve estar dentro, né? Será? Mas não era o Toy Story? E é? E o Buzz? Vai, abre ele. Eu não consigo abrir. Nesse que canta? Nesse que canta? Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Achou. Caiu do chateau. Qual a maior artéria do corpo humano? Qual a maior artéria do corpo humano? Horta. Mentira, não sei, gente. Desculpa. Gente, não sei qual a maior artéria do corpo humano. Não é a horta. A horta? A gente tem uma horta. A horta. A horta. É a horta. Então, não tem... Ela é maior? Eu acho que... Ah, não. A horta é uma horta. A gente tem maior calibre. Não sei, eu sei. A gente tem uma mini horta. A gente tem uma mini horta. A gente tem uma mini horta. A gente tem... Como você sabe o que é isso? Ué, a horta. Só pode ser isso, a horta. Por causa da horta? É. Meu Deus. Eu sei que não são as mesmas coisas, mas a gente tem uma horta aqui. Não é uma horta. A gente também tem uma horta. Eu estou confuso. Ai, ai. Aqui, ó, gente. Aqui, uma mini horta. Está vendo? Está bem desativada, essa horta. Só tem boldo. Só tem boldo. Ah, é verdade. Gente, só pode ser aqui. Aqui que é a mini horta. Nossa, eu acho que eu viajou a nossa filha. Só pode ser. Sério, só pode ser aqui. Não, está aqui. Olha só. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Viu? Boa, Stefano. Boa. Sabia que era aqui na horta. Isso que é aleatório. Não acho estranho uma horta sem planta? Será que ela foi parar em outro andar? Gente, está na cara que é uma planta que... É nas plantas. É nas plantas do nosso quarto. Vamos para o nosso quarto. Que planta do nosso quarto é essa? Eu pego todos os dias. Planta do nosso quarto? Mas no quarto tem planta, amor. É, mas no quarto das crianças também. Eu acho que a gente tem que ir no quarto das crianças primeiro. Cadê o bão? Porque lá tem planta e a última pista do Woody estava aí. Amigo, estou aqui na planta. Será? Sim. Pode ser uma plantinha falsa também, tipo um cacto. Não, gente. Não é aqui. Não, não tem nada aqui. Não é aqui. Gente, a gente não ia colocar fichacinho. Nada, gente. Vamos sair daqui. Vamos, gente. Olha só. Aqui tem plantas, mas não tem nada. Gente, olha só. Tava falando que era planta em outro andar. Pode ser qualquer planta. Qualquer planta. É qualquer planta, gente. Qualquer planta. Qualquer planta pode ser. Foca nisso. Então vai. Aqui tem uma planta, olha. Tem uma planta ali na caveira. Tem uma planta ali na caveira. Tem uma planta aqui, gente. Olha só. Aqui. Achou? Achei. Boa, Rafa. Vai, que tem jeito rápido. Estou grudado. Calma. Vai, 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 vai. 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 Estou tentando. Meu Deus, dois minutos. Existe mais uma pista escondida nos quadros. Vocês têm dois minutos para encontrá-los. Ah, não é possível. Ah, não. Não é esse? Pode ser em qualquer quadro da mansão. Está colado. Estes daqui estão colados. Em algum quadro azul. Meu Deus, esses quadros caírem. Descondendo essa mesa vai quebrar. Quase caiu. Gente, vai entrar de novo? Vamos ter que descer? Vai ter nesse? Não sei. Pode estar em qualquer quadro. Será que está lá embaixo? Vamos ver os quadros lá de baixo. Os azuis de novo. É, vamos olhar. Vamos levar de cima. Caraca, gente, que loucura. Eu não li todos, porque eu achei de primeira. Ah, tá. Eu achei de primeira. Será que eles colocaram mais? Eu vou olhar nesse grande aqui. Eu vou olhar nesse daqui. Tem dois quadros aqui. Tem o preto e tem o laranja. Deixa eu ver aqui. Gente, aqui também não tem nada. Descentei, Chef. Achou? Achou? É isso aí, galera. Tá aqui, me ajuda aqui. Tá nesse. Eu achei uma. Ué, eu achei uma aqui também. Eu achei uma aqui. Tem uma aqui. Gente. Uma deve unir com a outra, entendeu? Gente, deve unir. Dá. Tá escrito dá aí, né? Dá. Vai, Rafa. Mas, como a gente vai saber que acabou a pista? Não, mas vê se tem alguma coisa no quadro do meio. No lado do meio. Vai, 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 Rafa. Ali? Vocês descobriram o que eu sou. Agora chegou o momento de descobrirem o meu nome. Venham para a suíte master. Ah, eu achei que foi a suíte master. O que tá escrito nessa pista, Stephanie? Rápido. Fala, Stephanie. A gente vai ver a pista. Não dá armário. Armário da albadeirinha. A gente achou... Não sabia que eram todas. Caraca, ela é verdade. Tá, mas você falou que era pra mim... Vamos logo pra lá em cima. Essa já passou. Suíte master. Falaram que ia passar um suíte master. Vamos, vamos. Mas o que ele falou que vai acontecer? Vai falar o nome. Vai falar o nome. O que você falou o nome? Ô, Glória, vamos descobrir alguma coisa. Já ganhamos dinheiro. Agora vamos descobrir o nome. Muito prazer. Meu nome é... Meu nome é o quê? Ele falou que ia falar, mas não falaram. Meu nome é três pontos. É o que ele falou da pista. Essa pista aqui. Essa pista aqui já. Tem que ir em outro lugar. Eita! Eita! Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tá escrito alguma coisa. Mister! Mister! É o Mister! E agora? Ele vai ficar ali? O que que a gente faz? Eu vou tentar atacar ele. Não, não ataca. Eita, eita. Apagou a luz. Ele sumiu. Ele sumiu. Ele sumiu. Errou! Nossa! Acende a luz. Acende. Ok, Google, acendeu tudo. Acende as luzes. Rápido, acende logo. Ok, Google. Ok, Google. Acendeu. Não acendeu tudo. Meu Deus. Meu Deus, gente. Meu Deus. Ok, Google. Mister! Ele fugiu. Ele deve estar lá fora. Ele deve ter pulado pra cá. Ele deve ter pulado. Que isso? Cadê ele? Gente, ele deve ter saído por aqui, ó. Que doideira. Não é possível. Gente, mas ele pulou muito rápido. Não é possível que o Mister consiga fazer isso tão rápido. Que doideira, gente. Mas é Mister Mister o nome dele. Mister Mister, pois é. Que estranho. Não, mas ele é Mister Mister. Galera, deu ruim bonito. Ele deve ter fugido. Ele é muito misterioso. Mas ele não saiu da mansão pela frente, tá? Ele deve ter saído por trás da mansão. Mas ele foi voando. Voando. Ele deve ter pulado. Eita, 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 eita. O que é? Tem uma pista aqui. A mansão misteriosa está apenas no início. Muitos mistérios ainda estão por vir. Cadê o dinheiro? Não deve dinheiro dessa vez. A missão misteriosa ainda está apenas no início. Muitos mistérios estão por vir. Caraca. Ele está chamando a nossa casa de mansão misteriosa. A mansão misteriosa. É o jogo? Você quer dizer que a casa é dele? Não sei. Gente, já deixa muito like. Porque esse jogo é misterioso. Nós acabamos de descobrir que o nome dele é Mister Mister. Pois é. Sinistro, gente. Sinistro. Não. Dá medo. Ele apareceu. Apagou a luz. Sumiu. Eu acho que ele fugiu pelo telhado. Saiu por trás da mansão. Eu acho que eles saem por ali. A produção deixa o face e esse tal aí de Mister Mister entrar por trás da mansão. E dá ruim. Então, gente. Deixa muito like. Capricha no like. Bate uma meta de 100 mil likes. E se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. O que vai acontecer no próximo capítulo. É isso aí, galera. Se inscreve aí. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.